Olá, salve, salve, Estação Cultura desta quarta-feira está começando com muitas atrações e como sempre chegando até a tua TV, computador ou dispositivo móvel através do sinal digital da TVA do Rio Grande do Sul e também do nosso site, o tve.com.br. Hoje a gente vai conhecer um pouco mais sobre o projeto Percussão Inclusiva. Também vamos falar sobre um outro projeto, o Tem Ferrugem no Museu. E a música do programa de hoje fica por conta do Luciano Leães, que está acompanhado pela diva do Blues e Soul, a Tia Carol. Eles que se apresentam amanhã no Sgt. Pepper's Bar aqui em Porto Alegre. Bom, daqui a pouquinho a gente conversa sobre isso, porque agora a gente vai conhecer um pouco mais sobre o projeto Inclusão Inclusiva e sobre o show de encerramento da iniciativa que acontece na sexta-feira no Museu do Trabalho, às seis da tarde. Já dá para adiantar que será um momento com os melhores sambas e enredos dos últimos tempos. E eu converso agora com o João Santos, produtor do projeto Percussão Inclusiva. João, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Estação Cultura. Vamos para falar um pouco sobre... A gente falou logo no comecinho do projeto, lançamento do projeto, sobre o projeto. E que bom tê-lo aqui novamente para falar agora sobre o encerramento desse projeto. Tudo bem? Oi, Domício. Sim, tudo bem. E sim, é um prazer voltar já com a missão quase cumprida, porque ainda temos aí o show de encerramento, mas estamos nos momentos finais agora para entregar para a comunidade o resultado desses sete meses trabalhando com pessoas PCDs, pessoas da comunidade LGBTQIA+, mulheres, negros, enfim, toda essa gama denominada... Eu não gosto muito dessa palavra, porque já acho ela meio exclusiva, denominada minorias, não é? Mas fizemos a junção de todas essas pessoas dentro desse projeto. E agora a gente está entregando o resultado desse trabalho aí de sete meses, tendo a mestra Alexandra Amaral, a primeira mulher, estamos vendo imagens aí da oficina que foi realizada, a primeira mulher a comandar no Brasil uma bateria de escola de samba. Então, não poderia ter oficineira melhor para falar e ensinar a percussão. E ela tem formação na área da educação especial. Então, a gente uniu tudo e chegamos a esse desiderato aí, que é um projeto lindo. Vale muito a pena a comunidade prestigiar o evento e ver o trabalho que foi realizado durante esses sete meses. Bom, e essa foi a primeira edição desse projeto, que foi realizado via um edital, proposto que vocês tiveram que foram entrar como proponentes aqui no Rio Grande do Sul. Foi o FAQ isso que vocês participaram? Qual foi o edital que vocês participaram? Sim, o projeto participou do edital 09-2021, através do ProCultura, o FAQ Expressões Culturais. Então, nós pegamos o carnaval como mote, e como a percussão é o coração de uma escola de samba, nós ligamos isso com a inclusão, e aí fizemos, então, a oficina. Os alunos aprenderam, além de tocar os instrumentos, eles aprenderam também um pouco sobre os instrumentos, sobre a afinação, aprenderam os comandos de um mestre de bateria. E agora, durante a apresentação, a gente vai falar um pouco sobre o carnaval. Vamos ter a participação especialíssima de duas pessoas, duas atrizes, cantoras, enfim, multiartistas, ligadas, muito ligadas também ao samba, ao carnaval, que é Glau Barros e Andréa Cavalheiro. E elas vão interpretar sambas, enredos de escolas de samba. E a percussão vai acompanhar. Bom, a ideia é de pensar nos grandes sambas que marcaram a história do carnaval brasileiro. Nessa apresentação, onde os alunos vão estar ali, junto com a mestra Alessandra, mostrando um pouco desses conhecimentos aprendidos. E também, não só demonstrando esses conhecimentos, mas também falando, demonstrando um pouco do que é transmitido dentro da oficina, não só eles colocando em prática esses conhecimentos. Isso? Exatamente, exatamente. E teremos também o acompanhamento de André Gonçalves Cavaquinho e Tiago Ferreira no violão Sete Cordas. Então, vai ser um espetáculo muito bonito, onde os alunos vão poder demonstrar, vão poder mostrar o aprendizado que eles tiveram nesses sete meses de aulas com a mestra Alessandra. Bom, esse show é especial de encerramento do Percussão Exclusiva, inclusive nesta sexta-feira, Teatro do Museu do Trabalho, Rua dos Andradas, número 230, ali no Centro de Porto Alegre, Centro Histórico. É só chegar. João, parabéns pelo trabalho, parabéns por esse projeto aí. E o convite fica para que todos possam conhecer um pouco mais desse projeto, para que a gente possa ter a arte de uma maneira muito mais inclusiva. Todos, não só as pessoas que participaram, que têm parentes, pessoas envolvidas, conhecidas no projeto, é estarem lá para prestigiar as pessoas que estão no palco e fazerem parte dessa grande festa. Certo, João? É isso aí, meu querido. Eu que te agradeço. Muito obrigado. Só lembrando que a entrada é gratuita e teremos tradução em libras. Então, estão todos convidados. Todos mesmo. Todos mesmo. Bom, e amanhã tem show do Luciano Leães, trio, e mais uma vez ele recebe a diva do blues e do soul, Tia Carol. O show está marcado para o Sgt. Peppers a partir das nove da noite. E nós conferimos agora um pouco do que está previsto para essa quinta-feira com Luciano Leães e Tia Carol. Com vocês. E nós conferimos agora um pouco do que está previsto para o Sgt. Peppers. E nós conferimos agora um pouco do que está previsto para o Sgt. Peppers. E nós conferimos agora um pouco do que está previsto para o Sgt. Peppers. E nós conferimos agora um pouco do que está previsto para o Sgt. Peppers. No money, you know you better pay me with cash Yeah, yeah, yeah I take a bus to the north, a flight to the south Ain't nothing but the blues coming out of my mouth All the people love me, at least they said so And I know they won't forget me when I walk out that door I'm a blues woman, go ahead check my bag I can't keep no money, you better pay me with cash Yeah, yeah, yeah Muito bem, amanhã um catálogo de exposição performática das máquinas de cena Essa é a programação prevista para o lançamento do novo projeto do Grupo Pernas para o Ar Tem ferrugem no museu E para falar sobre essa iniciativa que acontece na sexta-feira A gente está recebendo aqui no Estação Cultura o Luciano Wieser Diretor do Grupo de Pernas para o Ar Bom, junto com ele tem um parte da exposição aqui Que na realidade também é parte de performance É parte de espetáculo Ou seja, mais do que uma exposição São partes de espetáculo São partes de uma trajetória do grupo que está em exposição Isso, Luciano, tudo bem? Tudo ótimo, parte da nossa vida É um prazer estar aqui conversando contigo Mostrar um pouquinho das nossas loucas máquinas Nesse trabalho de 35 anos que a gente completa esse ano E agora brincando um pouco com esse conceito do museu Fazendo uma provocação de colocar essas máquinas também dentro de uma outra perspectiva Para que outros grupos, outras pessoas tenham acesso a esse trabalho que a gente realiza Onde é um grupo de teatro, mas os protagonistas são as máquinas Essas improváveis máquinas de cena É um teatro de objetos mais do que um teatro de objetos É um teatro de animação também Sim, a gente parte do teatro de animação Foi a pesquisa que a gente fez lá desde o começo E depois a gente começa a descobrir essa característica que vem da minha infância De construir coisas De estar sempre destruindo e construindo Influenciado pelo pai E aí eu comecei a ver que isso fazia parte Isso nos identificava enquanto grupo Então nossos espetáculos são sempre essas grandes engenhocas Grandes máquinas de cena Nós somos um grupo que já circulou todo o Brasil com essas loucuras de máquinas E agora estamos aí com a última invenção Onde além das máquinas antigas, recuperadas, que a gente busca Aí tem imagens mostrando um pouquinho A gente traz também a mistura com a tecnologia hoje O que dá ilusão de movimento a muitas dessas máquinas São arduinos, motores, controles Então é uma loucura em cena E essas máquinas passam a ser as protagonistas E dentro de uma perspectiva que num primeiro momento Essas máquinas precisavam de um movimento Esses objetos que ganham vida São objetos que estão ali parados Pedindo para renascer de uma certa forma Como os mesmos dizem nos textos do catálogo E renascem a partir desses movimentos Que são os atores que dão Que acabam interpretando a partir desses movimentos Agora essas máquinas acabam tendo os movimentos por si próprios Através dos motores e desses arduinos Isso? É isso Na verdade cada objeto que eu encontro Aqui por exemplo Essa máquina foi feita em cima de uma semeadora antiga da década de 20 Olha quanta história ela tinha Quanto trabalho braçal Ela passou Então quando eu resgato esse material cheio de energia Eu tenho que conduzir isso para alguma coisa Então através das interferências que eu tenho Eu misturei aqui com outros objetos Com esse batedor de claras aqui E transformei na máquina semeadora de nada E saí por daí viajando levemente Então ela passa a ter um movimento e uma leveza Que traz a história original da máquina Uma máquina que tinha um esforço grande Mas a partir de agora ela tem uma outra possibilidade Então quando você vê esse objeto Em primeiro lugar você reconhece aquele objeto que tem ali Às vezes eu uso um pé de uma máquina Singer Ou uma furadeira São objetos que você tem como memória Às vezes na sua família, da sua avó Um objeto antigo que é carregado de energia Não tem alguma característica que conta alguma história E que conta Então ele mexe com as emoções das pessoas Mas aqui ele está para contar agora uma nova história Que a pessoa pode embarcar nessa história E isso tem ajudado a construir também a dramaturgia dos espetáculos Então é isso um pouco que a gente conta nesse catálogo agora Foi a primeira vez a Raquel Que é a minha companheira, parceira Ela teve a ideia de a gente entrar um pouquinho Numa outra esfera Que é transformar esse material também Num conteúdo que possa ser pesquisado São fotos, são ampliadas Detalhes das máquinas E conta um pouquinho da história Como foi construído Um material para circular o mundo E até como vocês pensam nessas próprias narrativas também Dentro do catálogo Tem alguns textos falando um pouco sobre isso E o lançamento desse projeto como um todo E do catálogo Acontece nessa sexta-feira Lá no museu No museu não Na rua Itaparica Em Canoas É lá no inventário O inventário que é o nosso espaço As pessoas vão poder ir No espaço onde eu construo Onde a gente apresenta Onde nós temos o nosso estúdio Experimentamos essas máquinas E agora a gente transformou A partir da pandemia Num grande estúdio também Que dá para ter apresentações Pequenas apresentações E lá a gente constrói tudo As pessoas vão entrar no lugar Onde são as máquinas construídas Lá vai ter a exposição virtual Com as máquinas São as dez máquinas de cena lá E também o lançamento do catálogo Esse projeto é um projeto do ProCultura FAC Patrimônio do Governo do Estado Que a gente teve o privilégio De poder parar E poder se dedicar A produzir um material A gente é um grupo familiar Nós somos um grupo Que tem 35 anos Eu, a Raquel Nesse catálogo, por exemplo Quem fez a produção gráfica As fotografias Foi o Tayu Que é o nosso filho A ilustração é da Isadora A namorada do Tayu Então é um trabalho familiar Que a gente pôde Durante a pandemia Assim, condensar mais ainda Que a gente tem o privilégio De morar junto do nosso espaço Então a gente teve um momento Para intensificar isso Do projeto também Tem uma exposição virtual Onde a gente já circulou Em várias cidades E está disponível Lá no nosso canal do YouTube As pessoas podem entrar lá Tem a exposição virtual Linda, maravilhosa Então só procurar o De Pernas para o Ar Só procurar Arroba Grupo De Pernas para o Ar Nas plataformas E chegar lá Que tem a exposição Para poder assistir E dia 17 É lá em Canoas Rua Itaparica 38 É muito fácil chegar Pertinho ali Da estação do trem Na Matias Velho E é um espaço Que está sendo preparado Com todo o carinho Para receber o povo Então virtual e presencialmente Feito os dois convites aí Luciano E a gente já está voltando Maybe you know I wear the crown I'm a blues woman Go ahead Check my Ba- A CIDADE NO BRASIL 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 E a OSPA, Orquestra Sinfônica de Porto Alegre Ela está de volta E novamente com o Luciano Leães Faz um show na capital Dessa vez No Sargent Peppers Amanhã então Formato trio Luciano Leães Que anda Vários contatos Pelo mundo Mais uma produção da Arco Estúdio Arco Queria que tu falasse um pouquinho Como vai ser Ou que ela provavelmente falasse Como vai ser esse show Formato trio É outro show É outra pegada Um pouco mais pesado Um pouco mais Blues de verdade É, com certeza É sempre um prazer Receber artistas Como a Tia Carol Aqui Ela com certeza Traz muita informação Para nós A gente sempre cresce Muito como músico Eu sempre digo Que o blues O soul, o rhythm and blues Fazem parte do universo Onde também está incluído O hip hop e o rap E a gente precisa entender A história dessa música Para conseguir tocar Não é simplesmente Aprender as notas Que são sendo tocadas A gente tem que saber a história E a Tia Carol Traz uma bagagem Incrível para esses shows Como tu mesmo falou Vai ser no formato Vai ser o meu trio Eu, Edu Meirelles E Rony Martínez O Solon Fishbone Vai estar junto Então, a Rista Solon Fishbone E a Tia Carol Bom, e agora Vou dar uma perguntada Para ela O que ela está esperando Desse show Que esse show agora É outra pegada Mas é uma pegada De um pessoal Que ela já conhece Também Da experiência de tocar contigo O que você espera De esse concerto aqui? Eu espero Que eu vou ter um momento maravilhoso O divertido Vai ser feito De todos Ela está esperando Que vai ter um Excelente momento Aqui tocando Ele quer saber A diferença Entre tocar Piano E vocal E toda a banda Quando eu toco Piano E vocal Me dá a liberdade De fazer O que eu quero fazer De mudar A cadence Ou De mudar A melodia E me sinto Muito confortável De fazer O que eu quero fazer Ela falou Quando a gente toca Nesse formato Como tu falou Com a banda É mais pegado Completamente Diferente o show Mas quando estamos Só nós dois É legal Porque a gente tem Mais liberdade Para improvisar E para ir para o lado Que a gente quiser E a ideia também Que o povo Vai se divertir bastante Tanto No palco A ideia de ter Uma diversão Tocando o som Mas também Que o povo Vai se divertir bastante Nesse show E o repertório É escolhido Nessa ideia De um repertório Alto astral Um repertório Nessa pegada Que o blues Também dá De muito swing De muito balanço Também Qual é a ideia Do repertório O repertório Isso é muito interessante Porque antes da Tia Vira A gente já tinha feito Recebido um repertório O Igor Prado Que é o guitarrista De São Paulo Que normalmente Vem para cá Dessa vez ele não veio Ele também faz os shows Do resto do Brasil Com ela Então a gente combina Um repertório Ontem ela chegou Lá em casa A gente já começou A fazer um som Já pintaram Umas 6, 7 músicas Diferentes Como tem que ser o blues É bastante improviso E como tu mesmo falou A galera às vezes Tem a impressão Que o blues É simplesmente Uma música de lamento Mas como eu falei antes Eu acho que é uma música Que carrega uma história Que a gente tem que contar Essa história Para entender de onde veio Mas ao mesmo tempo Mas ao mesmo tempo Que traz muita verdade Tem todo esse background De como ele veio da África Para os Estados Unidos E como tudo isso aconteceu Também é uma música Para fazer festa Para se divertir Para exorcizar um pouco Esse As dificuldades Os problemas que a gente tem Na vida E que todo mundo tem Eu acho que é uma coisa natural Tanto vale perguntar para ela também Como é que ela está vendo Essa conexão Do blues executado Aqui no Brasil Principalmente aqui no Rio Grande do Sul Com a música Que ela tem executado Nos Estados Unidos Ela falou que ela sente que é o mesmo espírito Que é o mesmo fio Que é uma palavra que eles usam muito E o que ela está querendo dizer Óbvio que elas têm as nuances musicais Como eu estava falando antes Mas eu acho que quando a gente toca Com vontade Com alma E levando em consideração Essa verdade que a gente tem que trazer Na música Da história da música Acaba sendo a mesma coisa No mundo inteiro Somos todos seres humanos É importante é isso Que as pessoas sentem É isso que é importante É o sentido Sim Sentir o blues Então eu vou chamar o pessoal aqui Mais uma vez O show de Tia Carrie Luciana Leães Com trio O trio do Luciana Leães Amanhã a partir das 21 horas O Sgt. Peppers Também dá para reservar o teu ingresso Dá para comprar ingressos antecipados Procurando o Sgt. Peppers Pelas redes E também ingressos no local Lá na Quintino Bocaiuva Número 256 Queria agradecer a presença de vocês Mais uma vez Sempre um prazer Contem com a gente E pedir para encerrar o Estação Cultura Com mais uma canção Lembrando que o Estação Cultura Tem apresentação em dois horários Se você está chegando Agora aqui no finalzinho Da apresentação das 6 horas Você tem mais uma exibição Às 10h30 da noite Se você não pegou nenhuma das duas Você pode aí conferir O nosso canal no YouTube Para aí conferir esse programa E outras edições do Estação Cultura No momento que você quiser A gente fica com um pouquinho mais De Luciana Leães E Tia Carol E a gente volta amanhã Com mais um Estação Cultura Inédito A partir das 6 horas da tarde Vamos assistir Vamos assistir Here come old flat top He come grooving up slowly He got juju eyeballs He walk on holy roller He got hair down To his knees Got to be a joker He just do what he please Oh yeah Oh yeah Ooh He don't wear no shoeshine He got doge and football He got funky fingers He shoot Coca-Cola He said I know you You know me One thing I can tell you Is you got to be free Come together Right now Over me Oh yeah Mm-mm-mm He brand old shoeshine He got toge and football He got funky fingers And Ganga's issue Coca-Cola He got ham down below his knees Got to be good lookin' Cause he's so hard to please Come together Right now Over me Hey 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 . . . . . .